Fique tranquilo Tá bom, gente? Tá bom, gente? Você aqui, ó Tá bom Repita tudo que eu falo É, você fica tipo... é isso É pra todo mundo, entendeu? É pra todo mundo Mas Deus é santo Pera aí, Vim, pera aí Colocou? Colocou 1, 2, 3, 4 Creio no amor Que expulsa o medo Creio na graça Que justifica Creio na luz Que dissipa as trevas Creio no perdão Que tudo purifica Jesus Creio em ti Creio em ti Inabalável É a minha fé Jesus Creio em ti Creio em ti Inabalável É a minha fé Creio em ti 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 Que dissipa as trevas Creio no perdão Que tudo purifica Jesus, creio em ti Creio em ti Inabalável é a minha fé Jesus, creio em ti Creio em ti Inabalável é a minha fé Minha fé é inabalável 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 Minha fé é inabalável Inabalável Inabalável, minha fé é Inabalável, inabalável, inabalável Minha fé é Inabalável, inabalável, inabalável Jesus, creio em ti Creio em ti Inabalável é a minha fé Jesus, creio em ti Creio em ti Inabalável é a minha fé Inabalável é a minha fé